Mangualdenses, é um prazer mais uma vez estarmos a receber o nosso Primeiro-Ministro em Mangualde, numa terra de progresso, de modernidade e de pessoas com muita força. Esta é a quarta vez que o nosso amigo José Sócrates veio a Mangualde. A primeira vez eu disse-lhe que seria Presidente da Câmara Municipal de Mangualde. A segunda vez veio cumprir a promessa que fez nesse jantar de vir a Mangualde celebrar connosco essa vitória. A terceira vez veio cá como candidato a Secretário-Geral do PS, colocando mais uma vez Mangualde com notoriedade. E hoje vem cá na luta mais difícil para ele e para o país. Todos os mangualdenses têm que fazer a avaliação daquilo que foi feito no último ano e meio. Tudo o que eu pedi a este Governo foi cumprido. Tudo foi cumprido por este Governo. Posso vos dizer que tudo o que nós solicitamos está escrito. Desde a barragem, à parque escolar, ao novo quartel da GNR, ao apoio nas infraestruturas rodoviárias, ao apoio ao Gabinete da Agricultura, às IPSS, ao novo Hospital de Cuidados Continuados, mas principalmente àquele problema que nós todos tínhamos, que representava um problema para todo o distrito e para todo o país, que era a Citroën. No primeiro dia, com o Presidente da Câmara de Mangualde, abri o processo, o dossiê da Citroën. E nesse dia, contatei com o Gabinete do Primeiro-Ministro José Sócrates e nesse dia foi-me confirmado e assumido um compromisso que iríamos resolver o problema de tantos anos e que não foi resolvido até então. E isso é a nossa grande marca. A marca do emprego, a marca da preocupação com as pessoas. Naturalmente que nós podíamos fazer outro tipo de investimentos, outro tipo de atividades mais festivas, mas preocupámos-nos com as infraestruturas e para criar condições para o futuro dos nossos jovens em Mangualde. E isto tem uma marca. Tem a marca de José Sócrates. Tem a marca de José Sócrates. Muitos dirão, muitos dirão que andamos com receio que possa acontecer alguma coisa de mal. Eu não tenho medo desse receio porque tudo está comprometido e porque José Sócrates, no dia 5 de junho, vai ganhar as eleições relativas. Mangualde, há poucos dias, um amigo meu dizia-me era bom que pensasse em colocar um placar um placar em Mangualde, à entrada de Mangualde, a dizer que se fores verdadeiro mangualdense, tens que votar no José Sócrates. Mas eu não vou colocar esse cartaz porque eu acredito nas pessoas de Mangualde que não precisam de cartazes para votar no José Sócrates. Por isso, meus amigos, é com grande orgulho que mais uma vez recebemos este nosso amigo na nossa terra com tudo comprometido, com tudo escrito e com obras a andar. E não tenho receio, vamos todos continuar a trabalhar para o desenvolvimento desta terra. Vamos continuar a trabalhar para o desenvolvimento desta região. e a única coisa que ainda não está comprometida, mas que eu sei que se José Sócrates ganhar será realizada, é o nosso IC12. E essa estrada é a única exceção que ainda não foi comprometida, mas que eu sei que vai ser feita. Quero-vos dizer também que era importante que alguém contasse a verdadeira história do IC12 e das autostradas do centro. era importante que alguém dissesse quem é que tentou travar a execução dessas obras. Como é importante vocês todos daqui a uma hora estarem em Viseu para perceberem quem é que questionou a assinatura de contrato de programa com a Citroën. Foi a nossa oposição que não cria a obra em Mangualde, que não cria o desenvolvimento e que não cria mais empregos para os mangualdenses. Por isso, meus amigos, este grupo de pessoas tem feito um trabalho enorme para defender os interesses de todos vocês. Felizmente que há quem diga que eu sou apadrinhado por José Sócrates. É verdade, mas todos os mangualdenses são apadrinhados por José Sócrates. E por isso, é a minha obrigação é a minha obrigação dar tudo para quem nos tem ajudado tanto. E é essa a vossa obrigação de me ajudar a mim a contribuir para que José Sócrates ganhe as eleições no dia 5 de junho. Força Mangualde! Força PS! Força José Sócrates! Força Mangualde!